O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor O amor de primavera Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão É a luz na escuridão É a luz na escuridão É a luz na escuridão Te dei Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor Por amor E paz Te dei meu amor E paz É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Blefa e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou revelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Blefa e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me telar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até parecem de mim Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Por me entender Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Um abraço Tem alguém Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua 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 Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço, tem alguém a te esperar A gente tem que conversar E pôr as coisas do lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fel Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dom Perdido no abandono Implorando o seu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê O quanto eu amo você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel O seu orgulho é tão cruel Desde que o seu orgulho é tão cruel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dom Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Chico Rei Paraná Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender E dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Do que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso novo juramento E este medo de perder você Eu sei que amo Me faz tão frio e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrer Mesmo morrendo Sufoquei em você No quarto escuro No quarto escuro No quarto escuro No meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos E quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Com o quarto escuro Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Vou confessar Renunciei A casa do amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sexta-feira Madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas que faz o cabra Chora e beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou Perto de mim Depois de umas e outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança De ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Adonçou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Proibido amor Mas tinha marido Você me enganou Acostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Oh Ana Amostei minha vida Você foi sacana Ana Oh Amostei minha vida Você foi sacana O seu nome chama Ana No frio da madrugada A solidão A vabó Mas na hora de ir pra cama É que o coração Da gente chorar Preciso mais uma vez Falar com você Nesta casa está vazia A cama tão fria Pra me enlouquecer Tem você em tudo Que eu vejo E o gosto doce Do seu beijo Tá na minha boca E não sai O seu rosto Ainda está no espelho O seu cheiro No meu travesseiro Esta minha vida Tá sem paz Difícil é a saudade Que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Preciso mais uma vez Falar com você Esta casa está vazia A cama tão fria vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tama minha boca e não sabe O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sem paz E visto é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora E visto é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora, chora E visto é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Tchau.